Pera que eu já peguei, já peguei, mãe. Já peguei. Oi, e aí filho? Você tá vindo já? Então tá, pode vir que papai tá aqui te esperando, tá? Pra gente jogar aquele futebol e deixar sua mamãe doida. Beijo, papai te ama também. Eu acho que vai sair a cara da mãe. Eu falei a gravidez inteira. Amor, ele podia tanto ser sua cara, tanto eu ia amar. Morro de todinho. Eu sou só sem o seu amor. Agora é a hora de dizer. Eu vou chorar o tempo todo. Filho. Você foi a coisa mais esperada da nossa vida. Antes mesmo sonhamos com qualquer outra coisa, eu só chegava em ser mãe. A gente passou por alguns percasos no caminho, mas a gente conseguiu e você tá chegando. Você vai ser um filho muito amado, tá amor? Pensa que você aqui dentro é o amor do papai e o amor da mamãe junto. Aqui, ó, nós dois. Tem dois pais mamões aqui. Tem dois pais mamões, tem uma família maravilhosa te esperando. A gente tá tentando normal aqui, mas a gente tem que entender também nossos limites. E daqui a pouco a gente vai estar junto. A gente tá louco pra te ver. Louco pra te ver. É belíssimo. Estarei muito só sem o seu amor. Eu juro o máximo porque a tensão dele baixou. Amor, a sua tensão baixou. Você já é outro? Outro? Voltou ao seu dano. É. Agora sim, galera. O pai tá on, tá nascendo. Bora, Benício. E aí, estão animadas? Veranda? Agora eu só quero do Betinho. Ai, Deus do céu. Eu vou te caralho. Tudo bem, Tamir? A gente vai começar, tá? O meu pezinho. Meu Deus do céu. Meu cara da mãe. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, tá? You gave me wings and made me fly You touched my hand, I could touch the sky I lost my faith, you gave it back to me You said no star was out of reach You stood by me and asked a call I had your love, I had it all I'm everything I am because you love me You were my stranger now Oh my God, he gave me a voice I couldn't speak in my eyes when I couldn't see You saw the best that I could see I thought I would have seen my hair with my leg, but it didn't even know Now we're going to do the exam You gave me faith because you believe I'm the best Guys, he's so good, I don't even want to do this I don't want to do this What a beautiful thing Oh, I'm everything I am Because you love me You gave me, I don't know I don't want to do this You gave me, I don't want to do this